Nem tudo está perdido, nem por Deus esquecido O escolhido vai passar por aflição, chorar em meio a provação Pensando que já é o fim O escolhido por Deus é bem provado, no silêncio ele é moldado E o processo é doloroso e demorado Mas valeu a pena atravessar este deserto Não estava demorando, estava caprichando para me abençoar Não foi tão fácil assim, ele cuidou de mim Olha eu aqui Foram muitas promessas que ele me fez Eu fiquei a esperar chegar a minha vez Mas o escolhido por Deus é bem provado, no silêncio ele é moldado E o processo é doloroso e demorado Mas valeu a pena atravessar este deserto Não estava demorando, estava caprichando para me abençoar Não foi tão fácil assim, mas ele cuidou de mim Olha eu aqui Olha você aqui guardado e cuidado pelas mãos de Deus Ele que tem se sustentado, te guardado todos os dias Mas valeu a pena atravessar este deserto Não estava demorando, estava caprichando para me abençoar Não estava demorando, estava caprichando para me abençoar Não foi tão fácil assim, mas ele cuidou de mim Deus abençoe você e sua casa